O Sinca Chambor foi um dos pioneiros no Brasil, um carro que marcou época. Nesse vídeo vamos conhecer a sua versão de alto luxo chamado Presidense, um veículo muito cobiçado na época e também nos dias de hoje. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. O Chambor foi um dos carros mais marcantes do Brasil, sendo lançado em 1959 e era praticamente o mesmo carro apresentado na França em 1958. O detalhe que mais chamava a atenção era sua extrema beleza e muito luxo para os padrões da época. Porém, o carro sofreu para se adaptar ao nosso clima tropical e às más condições de ruas e estradas daqueles tempos. Seu maior concorrente foi o Aero Willis, que era mais robusto e custava menos, por isso era líder de vendas no segmento. Apesar disso, a Sinca foi mais ousada no mercado, oferecendo uma gama de produtos bem maiores, como a perua jangada de 1962 e o modelo com características esportivas, chamado Sinca Rally, lançado no mesmo ano. Além das versões mais populares e despojadas, como o Alvorada de 1963 e o Profissional de 1965. Já a Willis só ofereceu uma única variação do Aero, o luxuoso Itamaraty, lançado em 1966. Neste vídeo, vamos focar apenas na versão super luxuosa do Chambor, destinada ao público de alto poder aquisitivo, chamado Presidense, que foi lançado em agosto de 1960, numa glamourosa festa nas luxuosas instalações do Clube Transatlântico em São Paulo. Quase 600 convidados se encantaram com um veículo quase idêntico ao modelo francês de 1958. Ainda no final do ano, o luxuoso foi mostrado no salão do automóvel, chamando muita atenção dos visitantes. No para-choque traseiro, vinha uma inscrição dourada, Sinca do Brasil, que o diferenciava do modelo francês. Ainda na traseira, havia as maiores diferenças em relação ao Chambor, como o escapamento duplo, saindo das garras, e o estepe do lado externo, estilo continental, que dava um aspecto luxuoso ao carro. O Presidense foi o único carro brasileiro de série com esse tipo de estepe. Outra diferença era na grade dianteira, que vinha com o aplique denunciando o modelo. Internamente, muitos detalhes o diferenciavam do Chambor, e traziam um luxo inédito para os padrões da época no Brasil, que eram as forrações e bancos revestidos de couro em gomos feitos manualmente. Encosto escamoteável para os braços dos passageiros, com um barzinho embutido e acionado por uma gaveta com fechadura, contendo uma garrafa de uísque, três copos de cristal jateados com o símbolo da Sinca e uma cigarreira. A ventilação interna era melhorada em relação ao Chambor. Podia se aquecer o interior do veículo, aproveitando o calor produzido pelo motor, e também ventilação forçada com motorzinho, tanto para o ar fresco quanto para o ar quente. As redes para revistas e documentos deram lugar a elegantes pastas em couro, com fechaduras. O jovem de hoje pode achar estranho um carro de alto luxo, destinado às pessoas mais ricas, não dispor de equipamentos como ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, entre outros. Mas lembramos que a indústria automobilística brasileira ainda dava seus primeiros passos, e ainda não havia a tecnologia necessária no país para fabricar esses itens de conforto. O painel de instrumentos era praticamente o mesmo do Chambor, exceto no revestimento de couro e no rádio, que era equipamento de série, como pode ser visto nas imagens. Inclusive, haviam alto-falantes na frente e atrás, sendo que no painel tinha um botão seletor que distribuía o som, só na traseira, só na dianteira ou em ambos. Outros itens exclusivos do Presidense eram cinzeiro, correspondente ao banco da frente, com iluminação, independente da iluminação geral do carro. Na coluna C, havia uma pequena lâmpada, destinada aos passageiros do banco de trás, e era aladeada por uma pequena abertura, protegido por tela, cuja função era permitir que o ar interno fosse expulso para fora, facilitando assim o fechamento das portas. Já o grande porta-malas era elegantemente revestido. Em suma, o carro era um festival de interruptores, uma coqueluche tecnológica muito apreciada naqueles tempos. Quanto ao valor, o Presidense era o segundo carro mais caro do Brasil, atrás apenas do FNME JK. Seu preço era de 1.575.000 cruzeiros. Já o Chambor custava 1.285.000 cruzeiros. O Aero Willis era mais barato, cujo valor era de 1.090.000 cruzeiros. A título de comparação, o Fusca custava na mesma época 725.000 cruzeiros. Quanto à mecânica, o Presidense tinha mais potência que o Chambor, de 84 para 90 HP, obtido pela instalação de dois carburadores e do já citado escapamento duplo. O motor era um V8, que deslocava 2.351 centímetros cúbicos. Em 1964, a Sinca lançou uma nova série do Chambor, chamada Tufão. Eu tenho um vídeo completo sobre a linha Tufão no meu canal, cujo link está na descrição. Agradeço se puder assistir. O Presidense Tufão ganhou várias mudanças visuais, como novos frisos laterais, que eram duplos e mais retos, entre eles, uma elegante chapa de alumínio. A coluna C ficou bem maior, e o teto mais alto, aumentando a área envidraçada. E as lanternas foram redesenhadas. Na frente, a grade ganhou dois frisos horizontais, e o emblema Tufão ao centro. E o capô ganhou duas aberturas, para melhorar a refrigeração do motor. Internamente, as forrações eram novas, e o porta-documentos foi redesenhado. O motor era um pouco maior, agora com 2.505 centímetros cúbicos, cuja potência subia para 112 HP, melhorando assim o desempenho. Entre 1960 e 1967, apenas 845 presidenses foram fabricados. Atualmente, são veículos muito raros, e cobiçados entre os colecionadores. Hoje, conhecemos o Presidense, versão super luxuosa do Chambord. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E aí